Fala meus queridos amigos, queridos alunos, nossos companheiros aqui do NEAF, sejam muito bem-vindos ao nosso Falando em Português aqui. Estamos juntos aqui novamente com esse quadro sensacional do Falando em Português. Havia prometido para vocês que vamos conversar aqui nos próximos quadros do Falando em Português sobre a função sintática do pronome relativo e é o que a gente vai fazer aqui. Ah, professor, você já fez um vídeo mostrando objeto direto, objeto indireto. Eu lembro, nós fizemos um vídeo, foi o primeiro, nós fizemos na lousa aqui, mas eu quero fazer um negócio no slide, eu quero fazer um negócio legal para você, para você ter um material de primeira qualidade. Não que na lousa não seja, mas já que eu estou voltando aqui comentando as funções sintáticas, comentando aqui as funções sintáticas, então não custa nada a gente voltar no objeto direto, objeto indireto. Vamos para cima? Vamos lá. Função sintática, olha a frase. Aqui estão as velas que comprei para o seu aniversário ou aqui estão as velas as quais comprei para o seu aniversário. Olha a frase aqui embaixo, comprei as velas para o seu aniversário. Quem comprei? Eu. Se eu comprei, eu comprei? Alguma coisa. Legal, então passo a passo de novo? Vamos lá, vamos no passo a passo aqui. Bom, legal, agora vou fazer uma forma um pouquinho mais rápida, porque você já pegou a manha, né? Já está vendo aí o terceiro, quarto, falando em português sobre o pronome relativo. Fora as outras aulas que você já teve com outros professores aqui mesmo no EAF. Enfim, você já está bem, creio eu, razoavelmente bem treinado para encontrar um pronome relativo. Mas mesmo assim, a gente vai deixar todos, né? Vamos deixar todos iguais aqui. Bom, apareceu o quê? Tá, o que ele faz? Ele pega a palavra velas, que é um substantivo e joga dentro dele, tá? Por quê? Porque ele retoma. Então, dentro desse que, aqui, ó, tem a palavra velas. Tudo bem? Tá bom? Tá. Beleza. E os quais também, dentro da palavra as quais tem a palavra velas. Muito bem. E agora? Bom, agora é o seguinte, agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar onde está o pronome. E vou para cá. Comprei para o seu aniversário. Ó, comprei para o seu aniversário. A pergunta não é? Ó, comprei, deixa eu arrumar aqui bonitinho, ó. Comprei, fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. Comprei para o seu aniversário. Mas eu comprei o quê? Para o seu aniversário. Ah, o verbo comprar, transitivo direto. Quem compra, compra algo. Comprei as velas. Poxa, então pera um pouquinho. Se dentro da palavra que eu tenho o substantivo velas, ou da palavra as quais, o substantivo velas, e o verbo comprar exige o complemento sem preposição, e eu comprei as velas, qual é a função sintática da palavra que ou da palavra quais? A função sintática vai ser de objeto direto. Vamos ver? Aqui, ó. Olha lá, ó. Vou tirar daqui, peraí. Vai ser de objeto direto. Olha lá. As velas, objeto direto. Função sintática, né, dos pronomes que ou as quais. Objeto direto. Quem compra, compra algo ou compra alguma coisa. Então, comprei as velas, ó. Comprei as velas. Ah, mas por que você foi até o quê? Até o as quais? Porque dentro do que, do as quais, a gente tem o substantivo velas, que é o substantivo que esse pronome foi buscar dentro da frase. Certo? Agora, vamos aproveitar aqui, ó. Mesmo vídeo. Encontrei o livro de que você precisa, encontrei o livro do qual você precisa, você precisa, você precisa do livro. Mesma, a mesma interpretação a gente vai ter aqui, ó. Dentro da palavra que, dentro da palavra o qual, a gente tem a palavra livro. Por quê? Porque o pronome relativo, ele vai buscar esse substantivo depois. Percebeu que fica uma coisa já saturada até? Por quê? Porque de tanto que a gente está estudando isso, de tanto que nós estamos vendo isso, nós estamos pegando a manha. E pegando a manha disso, a gente já fala, pá, eu já sei que dentro do que tem o substantivo livro. Mas tem que ser repetitivo para você guardar, tá bom? Muito bem. Tá, então dentro da palavra que tem a palavra livro. E o verbo precisar, ó, ó, corta aqui, corta aqui, vem pra cá, vem pra cá. Ah, mas você precisa, mas você precisa de que? Olha lá, olha a preposição de. Ah, mas ela está aí na frase. Tá, tá na frase, tá, tá aqui, ó. Ela saiu do precisar, ó, tanto de como do qual. Se ela saiu do precisar, completou o sentido de um verbo transitivo indireto, que é o verbo precisar, é um VTI, que exige preposição de, né, quem precisa, precisa de. Dentro do que a gente tem a palavra livro, portanto, se eu preciso, se você precisa, você precisa de, dentro da palavra aqui, a palavra livro, pelo raciocínio lógico, né, da frase, do texto, ó, você precisa de alguma coisa, e o que você precisa é livro. Então, ó, dentro desse o livro tem o objeto indireto. Como dentro desse que e desse qual a gente tem a palavra livro, nós temos o objeto indireto. Então, função sintática do livro, objeto indireto, função sintática dos pronomes que, ou qual, o objeto indireto. Tranquilo? Essa foi um pouquinho mais rápida, porque nós já havíamos visto o objeto direto indireto no primeiro vídeo que eu gravei. Foi até uma candidata, aluna nossa, que nos acompanha, que pediu, e eu prometi, vou gravar todas as funções sintáticas. Beleza? Aprendeu para entender? Maravilha! Ótimo! Não entendeu alguma coisa? Dá um toque para a gente aí, comenta aí embaixo. Já falei para você, o nosso objetivo é te ajudar a passar no concurso. Põe na cabeça isso, é isso que a gente quer, tá bom? Então, dá um toque aí se você teve algum problema. Ó, professor, como é que eu faço? O que eu estudo? A gente vai te orientar. O importante é você chegar aqui até a nossa aula e chegar à prova com conhecimento para falar, não, eu vou resolver esse negócio tranquilamente. Tudo bem? Abraço para você, obrigado pela sua atenção, você é muito importante para nós. Vamos nos encontrar um pouquinho mais à frente em outro falando em português. Ó, beijos para todos vocês. Tchau! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!